Olá, nesta edição do programa Cena Aberta, o meu papo é com Oliver. Sim, Oliver já basta, né? Ele é poeta, multimídia, faz de um tudo, assim, quando o assunto é arte. A gente vai conhecer um pouco do trabalho desse artista, tá bom? Bem-vindo, né? Olá, então... Primeiro a gente passa pelo pauta, que é meio que uma porta de entrada, depois a gente vem bater esse papo mais, digamos, íntimo, né? Não sei na verdade. Eu confesso que no pauta, né? A gente estava assim na frente das câmeras, eu sempre fiquei atrás da câmara, né? No pauta, na frente, a gente já fica meio assim... Fica meio... Não, mas isso é normal, depois a gente se acostuma. Vou te dizer assim, faz igual você diz para as pessoas quando você está trabalhando com eles no audiovisual, né? Tipo assim, faz de conta que a gente não é câmera, não. Então faz de conta que a gente não é câmera, não. Tá bom? Quem é Oliver? Então, eu trabalho com a linguagem audiovisual, né? Além da música também, faço parte de uma banda de rock autoral chamada Nave Louca, na cidade de Piripiri, que os membros estão agora, cada um em uma cidade... Meu pai, como é isso? Nave muito louca, né? E agora faço parte também da Florais da Terra Quente, né? Que é um coletivo musical aqui de Terezinha. E trabalho com audiovisual desde 2016, quando eu gravei meu primeiro curta-metragem, titulado A Linha, né? Que é um curta, ele passou inclusive na mostra de cinema do Sesc, estadual. Então, a música, a linguagem visual e uma outra habilidade sua, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, que é a sua formação primeira, acaba se misturando de todo modo, né? Sim, com certeza, sim. Porque, primeiramente porque o cinema, ele bebe de todas as outras artes, né? O cinema precisa da literatura, o cinema precisa da música, né? E o cinema como sétima arte, né? É como se fosse a fusão de todas essas artes que... Ai, definiu bem. Sem contar que... Gente, você é formado em Direito, né? Sou. Bom, então, sem contar que, de certo modo, precisa ter um embasamento teórico de algumas questões, para que você possa, de fato, fazer uma produção bacana, uma produção consistente, né? E essa formação na área jurídica, né? Ela reflete também muito no material que eu gravo, né? Eu gosto muito de colocar castanhas sociais dentro dos docs que eu faço, né? Do material documental. E no material de cinema experimental e ficção, né? Trazer reflexões sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Para a gente pensar algumas questões que são importantes para a gente como ser humano, né? Eu vou brincar um pouco com o seu release aqui, para a gente fazer meio que uma linha no tempo, tá? Em 2016, surge o curta-metragem experimental A Linha, que é um curta que aborda os abismos sociais, distanciamento do ser humano com... do ser com o humano. Como é que é isso, assim? É metafísico? Pronto. O linha, ele é um material mais experimental, né? Na época, o que me levou a gravar o linha foi... Estavam saindo muitas notícias sobre imigrantes, né? E a gente via aquele abandono das pessoas, né? Isso me tocou bastante. E aí, esse curta foi feito com atores, né? Do... Um coletivo de atores que eu entrei em contato, da Gomes Campos, né? Da escola de teatro. Da escola de teatro. E nessa época eu não morava aqui. Morava ainda em Piripiri, né? E aí, eu me desloquei pra cá. A gente passou um tempo em imersão, trabalhando como que seria a estética do vídeo, né? E foi uma experiência, nossa, gratificante demais. Ele foi gravado com o apoio do AREN, né? Que é o outro grupo de teatro que cedeu o espaço. Uhum. E aí, esse filme vai... Ele trabalha bastante a questão da fragilidade do ser humano, quando não tem nenhum amparo, né? E de como você... E como a sua vida tá sempre à mercê de alguém, né? Sim, sim. Enquanto social, né? Exatamente. A gente usou de... Eu gosto muito de explorar a linguagem corporal, né? E aí, a gente passou várias semanas trabalhando isso pra ver como que isso impactaria visualmente. Você é uma daquelas pessoas que acredita que, de repente, a expressão fala mais do que, muitas vezes, a própria manifestação verbal? Ah, sim. Demais, com certeza. Tanto que existe a dança, né? Você assiste um espetáculo de dança, ele te diz muita coisa ali, né? Por isso que eu gosto muito dessa linguagem do corpo também. Gosto de trabalhar junto com ela. Vamos pro segundo ponto da linha do tempo. Em 2017, documentaram Invisibilidade das Cores, Comunidades Emanescentes, Clombolas, na região de Piripiriê. Você coloca em andamento porque não terminou ainda? Esse doc, ele não tá terminado. Eu tô fazendo ele em parceria com um pesquisador. Homem de Deus, tem 12 anos. E vai. Porque sempre tem coisa nova pra contar, né? Sim, sim. E ele tá sempre em renovação, né? E aí, a gente também... Mas quando é que a gente vai pro evento, né? Então, a gente também não botou data pra botar um ponto final. Porque são comunidades que estão em processo de reconhecimento. De repente, não dava pra dividir em partes? Tipo, parte 1, A, B, C... E já ir liberando alguma coisa, né? Pode ser uma, né? Mas foi um trabalho bem bacana. Inclusive, eles participam do processo também. Pegam em câmeras pra gravar, eles mesmos. São estéticas diferentes. São formas de viver diferentes. Comunidades extremamente diferentes. Mas quando você visita um lugar desse, de certa maneira, a gente se reconhece? Você se reconhece nas outras pessoas? A gente é transpassado pelas identidades das pessoas, né? A questão da afetividade, né? Você chegar num local. E a primeira coisa que acontece é você perceber aquela experiência de estar lá, né? E sentir o que é estar lá, o que é conviver com aquelas pessoas, né? E isso é muito bacana, né? Porque a gente costuma trabalhar, principalmente quando é um documentário, em fazer essa imersão mesmo, pra que as pessoas fiquem confortáveis com a nossa presença, né? E a das câmeras também. Depois vem Tarrafa. Ok. 2018. Sim. Ih, é uma coisa atrás da outra. O Tarrafa, ele ficou parado no processo de montagem. A gente tá trabalhando ainda uma linha narrativa pra ele. Agora o que é Tarrafa? Tarrafa é um documentário sobre uma comunidade na minha cidade, Cidade Piripiri, que ela fica ao redor de um açude, né? Entendi. E aí... Você faz referência à própria pescaria. A própria pescaria, isso. Pesco o quê? Que são pessoas que dependem da... Almas, pessoas, sentimentos... Aí é que tá o ponto, né? Do Tarrafa. Você joga e não sabe o que vem, né? E aí foi o que a gente fez. A gente se jogou naquela comunidade e a gente não sabia o que vinha. E fomos captando a vida social das pessoas, né? Como é que é a relação daquelas pessoas com açude, de dependência econômica, né? E afetividade também. Nossa, adorei essa proposta, viu? Depois vem a bolha. Experimento. A bolha foi uma proposta de um rapaz chamado Levi. Levi é daqui de Terezinha. E ele me procurou para a gente gravar uma performance de corpo dele, né? E aí também já é mais voltado para a linguagem mais experimental. Mais diferente das outras. Depois vem PS Posture, script para a banda Nave Louca, videoclipe. Que aí você já entra no seu processo musical também, propriamente dito, né? Na banda Nave Louca e também na Florais, você atua como guitarrista. Sim. Na Nave Louca. A Nave Louca começa em 2016. Primeiramente a proposta era de ser uma banda cover. A gente tocaria os Mutantes, né? Aquela parte da música da Tropicália também. Por isso o nome Nave Louca vem em referência ao Torquato Neto, né? Que é um poeta que a gente curte bastante. Mas depois ela passa a ter uma proposta mais de blues atoral. Mais para essa vertente, né? E aí foi quando eu vim para cá, gravei o clipe com duas pessoas que não eram atores. E aí eu também passo a preferir gravar com não atores. Com não atores? Mas por quê? É uma experiência diferente. Eu gostei. Não achei. E a partir daí eu começo a me interessar pelo trabalho junto com as bandas, né? Pela gravação de clipes. Aí veio a Semana, posteriormente, que é o clipe para Florais da Terra Quente. Que essa depois a gente vai falar no outro bloco. Mas vamos fazer a imersão. Esse nome eu gosto. Ah, certo. Nesse processo a nave louca, quer dizer, você entra no grupo, posso chamar de grupo? São quantas pessoas? Agora só nos cinco. Mas já passou por outras formações também. E aí vocês produzem intensamente. Como é que é esse processo? Agora não. Tá diferente. Eu tô falando assim. No decorrer do processo até os dias de hoje. Porque como você falou, tá todo mundo espalhado pelo... Estão pelo menos pelo Piauí. É... Tem um no Ceará. Tem um em Sobral no Ceará. Outro no sul do Piauí. Batera tá pra lá. Tá bom Jesus. Meu pai como faz. Aí se reúne em Piripiri. Quando tem show, vai pra Piripiri todo mundo. E me ensaia. E tá dando certo? Tá, tá. Tá dando certo sim. A nave em 2016 teve uma atividade bem intensa na cidade. A cidade tava com a cena musical meio parada. E aí a gente volta e quem movimenta a cena praticamente são os músicos, né? Que fazem a produção cultural local. E a gente volta com a banda, começa a movimentar a cena musical. Tanto surgiram outras bandas também depois. E aí a Nave grava esse single, que é PS, né? E a gente tá em processo de composição de outras canções pra vir gravar e lançar o SAP, né? Pronto, compor. Dá pra compor a distância. Dá. Porque a tecnologia já permite isso. A gente vai pro rápido intervalo, tá? Vamos, claro, vendo um pouco desse trabalho que você faz, que você participa, que você representa. E já já a gente volta aqui com o nosso programa Cena Aberta, falando mais de Oliver, falando de processo de produção, de criação, de música, de audiovisual em instantes aqui no Cena Aberta. Até já. Um dia desses eu encontro você Ah, vai ver Um dia desses eu encontro você Um dia desses eu encontro você Voltamos com o programa Cena Aberta e nesta edição meu papo é com Oliver, ele que trabalha com audiovisual, é poeta. Bom, guitarrista também, tanto da banda Nave Louca de Piripiri, né? De Piripiri para o mundo, porque já tá todo mundo espalhado, quanto também para a banda Florais da Terra Quente, que é um projeto, um coletivo musical que de fato tem ganhado aí os espaços também, tanto nas redes sociais, quanto nos processos televisivos. Enfim, o público, né? Enfim, o público, né? Diz que recentemente teve um show, né? A gente anunciou aqui também no pauta, mas tipo assim, tava lotado. Que bom, né? Tá maravilhoso demais. Que bom. E essa surpresa, as pessoas me dão, que banda é essa? Sim. E o mais gratificante foi a gente ver todo mundo cantar as músicas juntos, sabe? Tipo, a gente nem precisou cantar. Mas me deram conta que no final aparecia o Slipknot, assim, né? Assim, cheio de gente, não cabia mais gente no palco, né? É, tava lotado. Que bom. E a banda é grande, né? Tem oito pessoas na banda. E com mais os agregados que chegam pra ajudar, que bom, que maravilha, né? Bom, aí tem essa, eu não diria ruptura, mas diria talvez um outro ponto de partida. Quando você vem pra Teresina, você veio quando efetivamente? Tipo, se vou morar na capital lá. Não, eu tô um ano aqui. Um ano. Assim que eu formei, eu vim pra cá. Aí já vem florais, já vem outros processos de produção. É, eu sou meio inquieta. Aí você conhece Deus e o povo do resto do mundo. Vamos falar desse teu novo momento? Tá. Eu vim morar aqui pra fazer um mestrado em Sociologia, que foi uma área que me interessou bastante, né? Desde a graduação. E eu pesquiso cinema, né? Uhum. Ah, solta. Que é uma coisa que... Então você tá no mestrado agora? Sim. Nessa linha de pesquisa com cinema. E isso me possibilitou ter contato com algumas pessoas que me propuseram outras linguagens, né? Por exemplo, a gente tá gravando agora uns vídeo depoimentos sobre construção de masculinidade trans, né? E aí há um processo de pesquisa por trás, né? E... E é uma quebra de paradigmas também, porque muitas vezes você fala do outro lado, né? Da mulher trans. Sim. Mas raramente fala do homem trans. Do homem trans. E aí a gente insere eles no grupo de produção também, pra não ser só o meu olhar, sabe? Pra tá todo mundo construindo juntos. E tá sendo bem bacana, né? E esse trabalho, ele é feito pelo Núcleo de Pesquisa em Juventudes, né? O NUPEC, junto com a doutora Lila e o Marcones Brito, né? E tá sendo bem bacana o meu caminho de trabalhar. Aí vem a semana, quer dizer, você começa a... Você se envolve como músico com a Florais da Terra Quente, mas aí, tipo assim, gente, não sou cego, né? Eu decorei. Ontem, inclusive, eu gravei o Pauta Cultural, né? Que a essas alturas já foi ao ar, porque a gente gravou na segunda, o Pauta foi ao ar. De manhã, a gente tá indo ao ar agora à noite. E eu lembrei daquela brincadeira do Moisés. Olha, ele é meio que a Barbra Streisand do Piauí, porque ele faz tudo, né? Enfim, aí você vai e se envolve também com essa parte audiovisual para a Florais da Terra Quente. É engraçado que eu entrei na Florais por conta do audiovisual, né? Foi assim. Foi, né? Tavam procurando alguém pra gravar o clipe, e aí me indicaram. E aí, de início, eu não ia entrar na banda, né? Então, foi pra fazer o clipe. Foi pra fazer o clipe. E aí, ele, ah, cara, eu tô guitarrista e tal. Eles conheceram o meu outro trabalho na Nave Loke e tal. E aí, foi a época que o antigo guitarrista da Florais ia sair pra estudar fora. E aí, eles me fizeram um convite, né? Pra assumir as guitarras. E aí, eu tô lá. É, deu que colou, né? Você fez editado? Deu que colou? Sim. Aí, tal. O primeiro clipe, o primeiro trabalho audiovisual que você fez pra Florais foi? Foi a semana. Sim. Sim. A semana, a proposta da semana foi ver a Terezinha acordar. A gente acordou cedinho, umas quatro e meia, foi pra rua. E viu como que é a Terezinha acordar e registrou aqueles momentos, né? E aí, a segunda parte do clipe, ela vai mais pra uma experimental. A gente, por isso que eu falo, é, quando eu lancei esse clipe, me deram esse nome de poeta visual, né? Ah, cara. É, bom, bacana, né? Porque, é, é, a imagem é uma forma de poesia também. Aí, vem Fantasma, também pra Florais. É, que foi o meu último trabalho, no caso. Que esse você fez como ator também. Também, dirigir atores. Barbra Streisand foi ótimo, mas é, vai pegar essa daí, viu? Sim. Foi prazeroso? Foi cansativo. E acaba sendo prazeroso quando a gente vê também o retorno das pessoas, né? Ah. E aí, foi interessante que lá na festa do Florais, muita gente chegava pra falar comigo, Tá de fantasma? É, me explica a cena tal, que eu sempre falo, gente, é, o filme é assim, é, a equipe, a obra, e quem assiste. Aí, o sentido daquilo é dessa triagem, né? Então, quem tem que me explicar são vocês. Eu não. Eu joguei a ideia. Vocês que se viram aí, façam o que quiser com ela, né? Mais ou menos isso, né? Por aí. Por aí. O que é que temos de planos, assim, olha? Eu tô vendo que você, aí você falou, olha, eu tô fazendo vídeo de depoimento, felicidade no olhar, construção da masculinidade, que a gente falou agora há pouco, né? Que, aliás, isso deve ser, assim, um negócio, não tem como a gente acompanhar, não. Tem, vai lançar agora na Semana da Diversidade, tá? Eu falo assim, de repente a gente, como você fala que a personagem, o personagem pode estar inserido lá dentro do processo de produção, de repente a gente pode ser o terceiro olho. Bacana, bacana, a gente pode conversar. Pra pegar esse final, entende? Né? Eu acho que funciona. Vocês vão trocar essa ideia. Aí vem documentário sobre violência e dinâmicas criminais em Teresina. Eu vejo muito o seu trabalho muito artístico, muito poético, muito lúdico, mas sem perder esse pé no chão da realidade, sabe? Tipo assim, ah, porque tem gente que tá no... E também ninguém julga e nem critica, mas são formas de trabalho. Mas tem gente que tá, assim, lá no céu, como se a terra não existisse. Não é isso. O pé tá afincado no chão e eu tô vendo que tá cheio de problema, eu tô vendo que a violência tá rolando, eu tô vendo que o preconceito tá por cima e aí eu preciso fazer alguma coisa. É assim. É porque tem questões que a gente não pode também abandonar, né? Não dá. Tá sempre passando por a gente, né? E essa proposta de gravar sobre violências e dinâmicas criminais, que é um doc ainda que tá sem título, a gente ainda tá construindo ele junto com os sujeitos, pra se pensar o que que é violência, a partir dos sujeitos que são ditos como violentos, né? E aí a gente vai atrasar de alguns grupos, né? Porque a gente vê muito a visão... A gente vê muito a visão... A gente vê muito o final. Sim. É. Lá a ponta da curva. Como se um filme fosse a cena, né? The End. Sim, sim. A gente vê muito isso. Aí a gente vai ver como é que esse processo, tá? É um trabalho que comecei recentemente também, que é pelo NUPEC também, pelo Núcleo de Pesquisa. Não é pra justificar certas práticas, mas é pra entender. Pra entender, é, a partir dos sujeitos. Que a justificativa... É, porque muitas vezes a pessoa diz, olha, de repente você vai abordar a linguagem de um crime e você vai estar dando voz pro criminoso. Não é isso, é entender e até pra mudar as realidades, né? O que pode vir. Exatamente. Entender como que ele chegou ali, por que que ele tá lá. O que que é possível fazer para que coisas semelhantes, situações semelhantes não mais ocorram. Exatamente. Então a arte também tem esse papel, né? Sim. Porque a arte, além dela vir como o belo, né? Como o entretenimento, ela também tem um papel político muito importante, né? E é por aí. Acho que a gente não deve deixar de vir por esse lado também, né? Bom, agora como eu falo piripiriense, isso? Piripiriense. Um bom piripiriense em Teresina. O que que você já pôs escolher de contribuição para o seu trabalho? O que que a cidade te dá? Olha, é contato com muitos artistas, né? Muitas pessoas. Não só de Teresina, porque parece que Teresina acolhe, abraça, né? Várias pessoas de todos os lugares, né? E eu acho que é esse contato humano mesmo, que as coisas são feitas com a união, né? Nada se faz só. Acho que a maioria, nada eu fiz só aí. Todo o meu trabalho, ele tá cheio de outras mentes pensantes, né? Cheio de pessoas também, pensando juntos e construindo tudo nessa união mesmo. Porque a vida é coletiva, ela não é você sozinha numa bolha. Olha, aí você fala, a vida é coletiva, ela não é você sozinha numa bolha. Nos bastidores você me falava que alguns processos de produção de vocês, alguns não acho que a maioria, né? É feito meio sem hierarquia. Apesar de que tem diretor, apesar de que tem produtor, né? Apesar de que tem cada um na sua função definida para dar um veredito. Porque alguém tem que assinar por aquilo, né? Como é isso? Não vira bagunça, não? Ah, não é bagunça, não. Não? É melhor. Então, essa é a forma como o coletivo LabCine trabalha, que é um coletivo do que eu faço parte. E como o cinema independente vem se articulando, né? Porque no cinema hollywoodiano, de indústria, nós temos funções bem hierarquizadas. Diretor, roteirista. E a gente não, a gente horizontaliza a coisa para ser mais orgânico. Então, quem está fazendo o roteiro, recebe pitaque de outros, constrói juntos. A gente insere, inclusive, os próprios sujeitos que estão sendo gravados para ser parte do grupo de produção. E é por aí. O LabCine, ele vem surgindo de estudantes do curso de comunicação da UFP, né? E aí, depois, ele abre para a comunidade, que foi quando eu entrei como colaborador. Para pessoas do Fora de Terezinha, inclusive do Maranhão também, participam juntos. Eu te vejo muito satisfeito. Ah, estou... Estou ok. Estou ok. Gente, olha, está ok, está ok. A gente também está ok por aqui. Nosso programa vai terminando por aqui. Se você quiser deixar mensagem, contato, como é que te acha? Instagram, entra pela janela. Entra pela janela. É, e por aí nas ruas. É assim mesmo? Entra pela janela. Entra pela janela, tudo junto. Gente, adorei. Entra pela janela, viu? Entra pela janela. Tá bom? Que bom. Sucesso para você, Viola. Obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que tem cena aberta toda sexta-feira, nove e meia da noite. Inédita, edição inédita. Depois reprisa no sábado, bem no finalzinho da tarde, às 17 horas e 45 minutinhos. E, claro, na segunda, posterior à edição inédita do programa, você já pode acompanhar no YouTube, no Facebook, nas redes sociais da TV Assembleia e também nas minhas redes sociais. E, claro, nas redes sociais dos nossos convidados aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição aqui na TV Assembleia. Baby, de todos os fantasmas você foi o pior Acho que até perdi a conta Penso em ligar, dou meia volta E a luz do Equador vai queimar Teresina Vou pensando em mudar Acho que tomei o tanto Tô pensando alto demais Tá ficando tarde E o tempo volta anos atrás Você me assusta E o teu consolo em pontos finais Me leva pra outra direção, meu bem E se o mar subir Inundar Parnaíba E se o céu, ele próprio Parar Pra você voltar Você tem cinco minutos Pra dizer que me ama Me atirar do escondar Oh 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 Oh